I got me, I gave my move, that's ain't no problem, I know it was good, she had them I got the jeans, jeans, with the burn, the burn, the whole club looking at Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, ela slap, elas dentro do carro de cotão Quatro, coca, chão, quica de uma vez, pum, faz o que a louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez, pum, faz o que a... I don't really got no tights, I don't wanna fuck all night, yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know No cover, sex all night, ain't no lock and key, just beep, beep, beep up in my key Quando I got it, I got it, I got it, I got it Você se foi, gostava tanto de você Tô bem, baile, baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tentando te esquecer It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga I'm coming with that bow, 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 bow Ture your eyes, stay all over me, don't be shy Take control of me, it's the fire And it's gonna be lit tonight, Rola Ela se entend is a delicia Sheastic me fascina Just by olhar a stamina, I'm hypnotizing Vai piranha, vai sentar por favor, vai me chamar de amor Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança Balança, balança O vídeo dançando, rainha da parada, ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizado Eu adoro, eu adoro Fala que me ama, é cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Mas é dano sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no cabelo